Bem-vindos, pessoal, à segunda parte aqui do Lifehacker Talks com a Taciana. Se você não viu ainda a parte 1, vai aqui no izinho ou na descrição aqui do vídeo, porque lá tá o link pra primeira parte. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque assim você não vai perder nenhum vídeo no futuro e vai nos ajudar aqui a levar essa mensagem pra mais pessoas pelo mundo. Beleza? Espero que esteja curtindo e bora pro talk. Eu quero ir pra um lado também, entender como que foi dessa paixão, desse caminho que você começou a criar, audiovisual, aí como que você foi se organizando na sua vida de horas limitadas, infelizmente 24 horas, você foi pro outro lado também, que é o lado da música, que é uma outra paixão, mas também com uma causa por detrás, utilizando elementos aí bem patriotas e que dão um orgulho muito bom de ser brasileiro como samba e tal. Então, conta um pouquinho como que você criou tempo, energia, pra se dedicar a outros projetos também conectados à sua paixão. Nossa, o tempo é uma palavra boa, viu? Porque, assim, realmente é noite e dia, tem que dividir, né? Durante o dia eu trabalho realmente ali junto ao meu órgão, né? Ao Ibama e a gente tem essa rotina e em rotinas de viagem, mas chegou a noite, aí a mente, ela sai, é maravilhoso isso, né? Porque você sai do formato de raciocínio objetivo, racional, administrativo, enfim. E você vai pro campo das artes, então teu cérebro já vem com outra vivência, né? Vem pra subjetividade, acessibilidade, né? Então, você vai pra curar aquele caminho. Então, realmente, assim, o samba também sempre foi uma paixão na minha vida, né? E como uma boa brasileira, eu não sei, eu amo o samba, o samba de raiz, enfim. Então, não teria como não trabalhar com isso também. E foi daí que surgiu essa oportunidade aqui no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, não é um berço do samba e realmente tem todo um início de projeto. E, através do audiovisual, né? Nós decidimos, eu com mais dois grandes amigos que são cineastas, né? A dirigirmos uma websérie que fala de samba e de mulheres no samba, né? Então, a gente quis buscar, né? Aí vem também, como diretora na área, dirigir uma série sobre mulheres, né? Então, nós falamos realmente da força feminina, da força da mulher negra, né? Dentro desse universo do samba que não deixa realmente ainda de ser um universo machista, né? Mas tem grandes nomes, assim, três nomes antigos. Dona Ibonilara, mas nós temos hoje, né? Tereza Cristina, Mariane de Castro, né? A nossa antiga Clara Nunes. Bom, eu vou enumerar aqui, a gente vai ficar, né? Pede Carvalho, enfim. Mas, nessa websérie, né? Nós temos uma grande cantora chamada Renata Jambeiro, que é uma cantora brasiliense, que eu já conhecia, né? Nos meus anos lá em Brasília, e ela vem como, né? Assim, apresentando esse projeto. Então, é uma roda de bate-papo, né? Que fala, né? Da força da mulher negra, principalmente, né? Desse universo, nós discutimos várias questões relacionadas a isso. E muita música, né? Muita roda de samba. Então, também é um projeto bem bacana aí que tá caminhando. Então, realmente, assim, é de dia trabalhando com os animais e, à noite, respirando música. Muito bom. Bela combinação, animais e música. Realmente, não é uma combinação do dia a dia, né? Não é algo que você encontra qualquer conversa na esquina, mas deve ser uma delícia mesmo. E me fala como que você se organiza pra fazer todo o resto, né? Família, amigos, relacionamentos, exercícios, saúde, alimentação. Como é que você encontra tempo? Nossa, é... Não, de quebra eu tenho uma família que mora em Fortaleza, tá? Eu tenho que me conciliar com as minhas viagens pra lá, né? Meus pais, meu irmão, uma sobrinha linda. Então, eu tenho que ainda estar pulando, fazendo uma... Uma ponte aérea Rio-Fortaleza, né? E a minha rotina aqui com os meus amigos, né? Assim, é... Vida... É uma correria, mas você trabalhando, se organizando, né? Eu acho que... E tudo é muito prazeroso. Então, você consegue. Acho que quando você tem essa certeza de um propósito, né? Você sabe que é ali que você... É onde você se sente bem. Então, você vai seguindo, né? Vai equilibrando, vamos dizer assim. Muito bom. E me conta, em termos de novos hábitos ou comportamentos que você pôde desenvolver aí nos últimos cinco anos, o que você acha que te trouxe mais valor? Bom, eu, assim, eu sou uma buscadora, né? Eu costumo me colocar, assim, como uma buscadora na vida, né? Então, todas as leituras e... Eu acho que, principalmente, através da leitura, a meditação é fabulosa. Mas, confesso a você que eu tenho uma certa dificuldade. Já tentei algumas vezes. Talvez por essa coisa muito elétrica, eu ainda estou... Mas é um projeto de vida, tá aí. É um projeto. Ela está lá no estímulo. Mas eu acho que essa busca do autoconhecimento é uma rotina pra mim. Sempre foi na minha vida. Então, eu acho que a leitura é com o hábito de me colocar nas minhas definições de como eu sou, como eu devo ser, o que eu posso oferecer melhor para as pessoas e para mim. Então, eu acho que eu formei esse hábito, assim, de intensificar o autoconhecimento da Taciana, você, por vezes, não se perder das metas. Eu costumo falar muito do ego, né? Assim, às vezes, a gente se toma pelo que a gente tem no nosso ego, mas aí você sai um pouco do foco e retorna. Como um ser humano, né? Somos todos passíveis disso, né? Das nossas fragilidades, dos nossos erros. Então, assim, essa busca eu faço muito através da leitura, assim. Legal. E a leitura, como que a leitura está presente na sua vida hoje? Você é um hábito diário? Você religiosamente? De manhã, à noite? Como é que... Relígios... É... Perdão, desculpa. Sim, é uma rotina, né? Assim, um pouquinho. Uma leitura, mas diária. Nem que seja... Tem que ter um trecho, um pouquinho do... Daquele motivacional, assim. Que, ah, bom, esse é o propósito do dia hoje. Então, tem esse momento pra isso. Com certeza. Legal. E, geralmente, quando é que é? No seu caso. Bom, como eu sou notíva, galera. Eu sou uma pessoa de hábitos mais noturnos. E isso facilita um pouco esse meu trabalho do audiovisual, né? Então, a noite é o horário que eu tiro, realmente, pra essa leitura, né? Assim, é o meu momento, né? Então, é ali. Legal. Você... Calada da madrugada. Geralmente, é o quê? É meia horinha, uma horinha, quinze minutos? Ah, varia um pouco, assim, ah, mas vamos colocar uma média, uma meia hora, assim. Legal. A calada da madrugada, que é o que me faz bem, assim. O horário que me deixa, acho que, mais ligada a isso. Excelente. Tô te perguntando isso porque eu conheço muita gente que fala, vê o valor da leitura, quer ler mais, mas acaba que, pela correria do dia a dia, não encontra tempo suficiente, não encontra os rituais necessários. E eu sou apaixonado por leitura também, e vim estudando bastante formas até de conseguir ler mais, porque eu tinha uma... tem uma prima, né? A mulher do meu primo, a Renatinha, que é uma máquina de leitura, a gente sempre brinca que ela lê muito, 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 e é uma delícia, é apaixonada pela leitura. E ela tinha criado um desafio, ou criou um desafio ano passado, de ler um livro por semana. Como ela conseguiu fazer isso, eu acho, chegou lá, a gente se encontrou em dezembro, ela tava nessa pegada. Eu falei, cara, tu tá aí, quero isso também, mas pra mim era muito difícil, porque aquilo, eu tinha, lia muito, mas mantinha uma média de 1 a 2, no máximo, por mês. E aí, eu me botei isso daí na cabeça e comecei a criar um ritual. Fiz um curso de leitura dinâmica também, pra entender como que eu conseguia otimizar um pouco mais a minha velocidade, e com simples técnicas, assim, a simples técnica de, por exemplo, você acompanhar, porque uma coisa da leitura que nos impede a velocidade é você sempre voltar naquela palavra ou na frase que você não entendeu, e aí acaba que fica aquela coisa gaguejada e você demora ali pra... Então, simplesmente acompanhar com o lápis ou o dedo, a linha que você tá lendo, e ir aumentando, e se forçando a aumentar com a velocidade, o acompanhamento, cara, isso mudou a minha vida, do meu ritmo de leitura. E hoje eu tô conseguindo ler, eu acho que pelo menos um por semana. Óbvio que depende do livro, quando você pega umas patocas, tipo, Homo Deus, por exemplo, que é, aqui dali é livro pra uns 4 livros quase, não só, mas em geral, livros normais, então eu tô conseguindo manter essa média. E foi o que você falou, reservar momentos religiosos é muito importante. E aí, pra mim, funciona de manhã, um pouquinho de manhã, um pouquinho à noite, antes de dormir. E uma coisa que eu sugiro e eu aconselho pra muita gente é não comece com um desafio muito grande, com a barreira muito grande. Tipo, vou ler uma hora. Você não lê nada, aí vou ler uma hora por dia. Fudeu, você vai parar no terceiro dia e não vai aguentar mais. Mas começa, né, com, vou ler 5 minutos por dia, ou vou ler 10 páginas por dia, ou vou ler 5 páginas. Porque com esse compromisso, com essa barreira menor, fica mais fácil de você iniciar. E quando você se compromete ali com 5 páginas, você começa a ler, tá na quinta, você fala, ah, tô de boa, tal. Aí você lê décima, lê 15, lê 20, quando vê, beleza. Fiz o comprido do dia, que era compromisso do dia, que era 5 páginas, mas acabou lendo 50. Ótimo. Então, você se desenvolveu. Então, eu acho que esses pequenos rituais, pra quem busca leitura, que eu acho que todo mundo, de certa forma, gostaria de ler mais ou ler melhor, eu acho que é muito importante entender o momento que você tem menos interferências pra você à noite, né, o momento seu, e ter um ritual mínimo, né, de vou ler meia hora, vou ler 10 minutos, vou ler X minutos, e assim, e criar um hábito. Porque aquele próprio livro, né, O Poder do Hábito, fala que pelo menos entre 21, né, a 30 dias aí, você repetindo diariamente um hábito, uma coisa, você transforma isso num hábito, e depois fica muito mais fácil. Mas essa barreira inicial aí, costuma ser mais difícil mesmo. É, verdade. Gostei da dica do... Nossa, testa, testa isso. Você parece mesmo um goloide, né, falando... Foda-se, é o que os outros pensaram. Faz isso daí, cara, e vai se forçando, né, vai se forçando a aumentar a velocidade. Óbvio, sem perder o equilíbrio da compreensão, porque senão não serve de nada. Leitura dinâmica, e leu, eu não entendi nada. Foda-se, né, então, o importante é manter a compreensão, mas isso me ajudou muito, tem... Aumentou muito a minha velocidade de leitura. Aham, bacana. Legal. Agora, se eu te perguntar um conselho, se você pudesse... Vamos lá, sua sobrinha tem quantos anos que você contou? Ah, tem um ano, um ano e meio. Ah, tá bem novinho, então vamos mudar. Vamos pegar a galera aí. Vamos lá, não, vamos trabalhar com a sua sobrinha. Se você puder escrever uma carta agora pra ela, e ela vai ler lá em torno dos 20, 25 anos, com alguns conselhos, seja de vida, seja de carreira. O que você diria nessa carta? Uau, é uma carta realmente bem importante nossa. Vamos lá. Bom, em termos... Olha, de conselho de carreira, realmente, Ian, tudo que a gente conversou, assim, né, eu acho que a gente tem uma tendência ainda, né, a se ligar muito do... Como a gente conversou no início aqui, do que a sociedade coloca, né, do que é melhor pra você financeiramente, o que te dá, vai te dar uma estabilidade, vai te dar grana, enfim. Eu acho que é importante o próspero, ser próspero é muito importante, assim, é um raciocínio que a gente também precisa aprender, que como ser humano, assim, nem sempre também esse excesso de... de ditames, assim, do tipo, Deus ajuda quem cedo ou madruga, sabe? Eu acho que essas frases já são... Elas são muito massacrantes, elas já vêm com a carga... Um peso pra gente, sabe? Assim, tipo, nossa, você tem que... Nossa, você alcançar seu sucesso, você tem que ser o melhor em tudo e ralar demais e tal. Não que a acomodação, né, que vai pra outra polaridade, funcione, mas esse caminho do meio de você fluir do que você acha, do que você gosta, né? Então, as coisas fluem, né? Até quanticamente falando, elas fluem, né? Assim, um pouco da minha leitura vem muito em cima desse trabalho de física quântica e tal. Então, assim, quando você raciocina e projeta, né, suas metas no que, de fato, você gosta, a prosperidade vem acompanhada, né? Então, não é o inverso. Eu acho que eu diria pra ela isso, assim, que ela não focasse numa profissão ou num caminho profissional ligado, assim, eu sei que eu preciso ganhar dinheiro, não. Então, isso é uma consequência. Então, era o primeiro ponto, o conselho profissional pra ela. E eu acho que, em termos de vida mesmo, a nossa vida é muito dinâmica, sabe? Isso de você ter a coragem, agora eu tô aqui, como a gente conversou, né? Você veio do Rio, já tá aí onde, Nova Zelândia, e tudo é fluindo o tempo todo, né? Tudo muito impermanente, né? Então, é... Não dá pra pensar demais, assim, no... O que é que eu preciso? O que... Nossa, isso eu vou projetar, controlar, organizar, planejar. Acho que, assim, tem que ter um equilíbrio nisso também. Mais uma vez, acho que essa palavra... Então, acho que em termos de busca de vida também, é que ela pense... Que a vida é isso aqui, realmente. Eu acho que vários livros de autoajuda, né? Muitas pessoas falam... A vida é o momento, mas de fato é, né? Ela é dinâmica, ela tá mudando o tempo todo. Então, vamos curtir, vamos aproveitar isso aqui. Perfeito. Eu acho que é um conselho que ela pode encontrar em qualquer livro, mas acho que quando vem o coração fala, né? De tia pra sobrinha, então tem ali o... Uma importância. Excelente. É um conselho muito sábio, eu amei os dois. E eu acho que o que eu vejo em comum nos dois conselhos é... É o equilíbrio, que você falou, né? Você não precisa ser extrema em nada. É sábio você levar em consideração diversos aspectos, mas sempre buscar o equilíbrio é um aprocho mais sustentável, né? Pra vida. Então, isso... Eu acho que o equilíbrio realmente é a solução pra muitos problemas que a gente vem tendo hoje, que é uma vida... Hoje as pessoas estão num ritmo desequilibrado, né? Um ritmo desconectado, um ritmo de muitos altos e baixos. E eu acho que quanto mais a gente conseguir explorar, nos questionar pra trazer esse equilíbrio novamente, porque a gente nasce equilibrado, mas a gente vai desequilibrando, desconectando, né? Causando esses extremos ao longo da vida. Então, reconectar, pra mim, é uma coisa que faz muito sentido. Então, essa cartinha aí, eu acho que vai ajudá-la bastante. Vou levar essa cartinha depois. Legal. Top. E pra concluir, então, Tassi, me fala se você pudesse escolher uma frase pra botar no outdoor, na lua, e todo dia, sete bilhões de pessoas pudessem entendê-la e visualizá-la, o que seria essa frase? Nossa, Ian, você tem umas perguntas... Olha só, acho que a frase seria pro mundo hoje, eu acho, por todo esse contexto de vida, de mundo mesmo, né? Não vamos viver as polaridades, sabe? As pessoas têm se definido muito em posições, em oposições, em oposições, sabe? Ou você é isso, ou você, né? Ou você tem uma opinião tal, um partido tal, uma forma de ver tal, né? E você tá defendendo a unhas e dentes tudo isso, que não vale a pena, por vezes, né? São muitos desgastes através dessas redes sociais que são muito producentes pra muita coisa, mas nesse ponto, né? Você vê hoje em dia um desgaste ali, entre amigos, entre pessoas que você nem conhece, né? Vivenciando polaridades, posições firmes, e eu acho que essa seria, assim, o outdoor da lua mesmo, assim, não vivam polaridades porque ela não vai gravar nada. Nós somos seres humanos, gente, e a história é cíclica, né? Nós vivemos ciclos e daqui a pouco são outros assuntos, a sociedade, né? Nós estamos aqui há alguns milênios aí, temos muitos milênios, eu espero, ainda, de trabalho, de vida, né? Porque, e outras vivências, outras formas de pensar, outras tecnologias, então, essa polaridade, eu acho ela, ela descartável, ela desprende a energia. Excelente. Eu acho que essa é a frase da lua. Muito bom, concordo, 100%. Cara, Tassi, obrigado pela honra de poder ouvir, aí, os seus projetos, conhecer melhor suas histórias, foi muito legal, obrigado mesmo, espero que tenha sido legal para ti também. muito, muito, nossa, um prazerzão conhecer você, o Rochete me falou muito bem, assim, espero conhecer pessoalmente aqui, né? Vamos, vamos marcar, com certeza. E, curtiu essa edição do Talk? Muito boa, né? Cara, animal, o papo com a Tassiana, ela mostrou como é possível, realmente, conciliar e montar aí, uma carreira com as bases relacionadas às suas paixões, e eu tenho certeza que você também pode seguir essa pegada. E se você quiser explorar outras histórias como essa da Tassiana, é só dar uma olhada aqui nos outros Lifehacker Talks que a gente vem fazendo e se curtiu, dê o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com a galera porque eu tenho certeza que essa mensagem pode gerar umas reflexões muito legais em outras pessoas também. Beleza? Até a próxima!